Oh, 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 não sei quanto um dia eu vou voltar pro interior Lá, 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 muito em breve esse dia vai chegar É, o reggae da roça, sinto saudade do cantinho da paiossa É, o reggae animal, sinto saudade das galinhas no quintal Oh, 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 não sei quanto um dia eu vou voltar pro interior Lá, 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 é o meu lugar, muito em breve esse dia vai chegar É, o reggae da mata Sinto saudade do cheirinho da fumaça É, o reggae da presa Sinto saudade dos peixinhos na represa Não sei quanto um dia vou voltar pro interior Lá, 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 lá Muito em breve esse dia vai chegar Lá, 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 lá Amém.